Olá pessoal, meu nome é Jesus Almeida, sou engenheiro agrônomo, formado aqui em Uberaba. Hoje eu vou estar falando um pouquinho de fertirrigação, utilizando o pivô central, tudo bem? Eu trabalho na Copercitos recentemente, sou projetista de sistema de irrigações e vou estar falando um pouquinho de fertirrigação aí no pivô central, beleza? No próximo slide eu vou estar, é uma questão que se faz, o que é a fertirrigação? A fertirrigação é uma técnica de aplicar fertilizante por irrigação, em água de irrigação. Ela se difere significativamente da aplicação via solo, tá certo? Então, ela pode utilizar o sistema de irrigação, ela pode ter diferentes formas, tanto fertilizante líquido, tanto fertilizante sólido, tá? Só que a diferença é que ele tem que ser solúdo, tá bom? E algumas características, algumas vantagens que temos a fertirrigação, no próximo slide eu falo, sobre os benefícios de usar a fertirrigação, tá? Um dos pontos, você vai fazer a fertirrigação com o pivô central, que já está presente no plano. Por mais que você esteja projetando, implementar o pivô central, já é um equipamento, já é um equipamento a menos que você vai ter na sua fazenda, na sua área. Isso pode melhorar, ter menos compactação solo, ter danos mecânicos às plantações, não vai utilizar, porque o rodado do pivô, as marcações que o pivô vai passar, já está lá no campo, beleza? Racionalidade de fertilizantes, fertilizantes mais eficientes, mais econômicos, né? É possível aplicar uma dosagem racional de fertilizantes, proporcionando aí um uso mais eficiente e econômico, tá? Tem aí, aplicação de fertilizantes pode ser feita em qualquer época de ciclo de cultivo, e ela pode ser também parcelada, ou seja, eu tenho minha área do pivô, eu tenho todo, sei lá, 80, 50, 120 hectares, eu posso dividir esta área em pizzas, em cada gleba. Então, eu vou fertirrigar uma área, depois eu vou fertirrigar a outra, é possível fazer isso com o pivô, tendo aí uma uniformidade boa. Quanto a isso, quanto a uniformidade, quanto a eficiência da fertirrigação, da gente usar essa técnica, no próximo slide eu falo do aspecto básico. O que que seria? Nós, o pivô central, ela garante, ela tem, se for, se tiver bem projetado, se tiver com uma boa uniformidade, ela garante até 85% de eficiência na uniformidade de distribuição, ou seja, o pivô está uniforme, não pode estar desuniforme, né? Senão a água não vai ser aplicada corretamente e aí os fertilizantes também não serão aplicados uniformemente. Então, tendo um pivô calibrado, tendo uma uniformidade de distribuição boa, a gente consegue acima de 85% de rendimento com os aspersores. Hoje, nós temos aí diversos aspersores no mercado, temos o Nelson, temos o Seneca, temos o Comet, que sempre estão buscando uma maior eficiência, alterando placa, placa refletora, alterando modos de irrigação, o LEPA é um deles, que deixam a uniformidade, mas com uma uniformidade de distribuição acima, uma eficiência melhor do que a gente pode conseguir. É uma condição especial do aspersão conversional. E na fertirrigação, no próximo slide eu comento, que a gente pode utilizar vários tipos de nutrientes, tanto macronutrientes, tanto micronutrientes. Aqui os macronutrientes, no caso aqui o NPK, na fertirrigação, vou estar falando bem dos macros, que é os que mais utilizamos, o nitrogênio, ele é bem solúvel. Então, ele é bem, as partículas dele, ele interage muito bem com o solo, ele tem maior mobilidade no solo. Então, o nitrogênio é o macronutriente que é mais utilizado na fertirrigação. Já o potássio, o potássio vai ser mó, vai depender muito da capacidade de troca cationica do solo. Não vai depender do CTC. Se o CTC estiver bom, o potássio vai sobressair, se não, a gente vai ter que corrigir esse ponto. Tudo bem? Já no outro slide eu falo do outro macronutriente que nós temos, que é o fósforo. Ele, na fertirrigação, tanto na fertirrigação ou não, na aplicação na superfície do solo, o fósforo, ele é um nutriente, um fertilizante, um nutriente que ele tem pouca mobilidade. Tanto aplicado via forma sólida no solo, tanto na fertirrigação. Só que tem estudos, eu cito alguns, que mostram que aplicado na fertirrigação, aplicado esse nutriente via junto com a água, a gente consegue fazer com ele, tem uma movimentação de até 20 centímetros, tanto horizontal como vertical, em profundidade. Então, tem alguns estudos que afirmam que o fósforo na fertirrigação consegue ter uma maior mobilidade, mesmo ele sendo um nutriente que é menos móvel, tem baixa mobilidade no solo. Esses fertilizantes, eles têm que ter alguma característica para a gente trabalhar na fertirrigação. No próximo slide eu falo aqui que os fertilizantes utilizados na fertirrigação devem se adequar ao sistema de irrigação. As exigências das plantas, bem como apresentar alta solubilidade, ou seja, temos que ter essas características nos fertilizantes, ou ele ser líquido, porque aí é líquido, ele consegue, em contrato com a água, percorrer toda a nossa população, ou ter uma alta solubilidade se ele for sólido. Então, ali eu vou fazer um, vou criar uma forma de deixar esse fertilizante sólido, deixar ele solúvel, e aí eu conseguir implementar ele dentro do nosso sistema para conseguir fazer essa aplicação, beleza? E no próximo slide eu falo de alguns, alguns fertilizantes que são mais trabalhados na fertirrigação. No caso do nitrogênio, a gente tem o nitrato de cálcio, temos aí o nitrato de potássio, nitrato de magnésio, sulfato de amônio, nitrato de amônio e ureia. Então, esse é o fertilizante, é o nitrogênio, é o nutriente que mais é usado na fertirrigação, beleza? E esses são os nomes que temos que é mais utilizado na fertirrigação, beleza? Já na próxima página, temos aí as fontes de fósforo, temos o ácido fósforo, fosfórico, temos o fosfato, o MAP, temos o DAP, e temos o mais recente, o pessoal está usando, o MKP, que é o monofosfato de potássio. O monofosfato de potássio, beleza? Então, esses são os nutrientes, são as fontes de fósforo que a gente usa. Já no próximo slide, temos também as fontes de potássio, seria o cloreto, que tem uma alta solubilidade, tem o sulfato de potássio, tem o nitrato de potássio, beleza? Só que o problema que nós temos, que eu falei algumas fontes de potássio, fontes de nitrogênio, fontes de fósforo, eles não têm problema da gente aplicar eles consorciados. A gente pode fazer essa injeção desses fertilizantes em associados. Eu posso aplicar uma fonte de potássio junto com uma fonte de nitrogênio no equipamento de irrigação. O problema é que sempre é interessante a gente analisar a compatibilidade desses dois nutrientes, visto que, como eu cito um exemplo aqui embaixo, que o sulfato de potássio é pouco solúvel, como eu disse ali em cima. Por ele ser pouco solúvel, a informação com sulfato de cálcio ainda é menos solúvel. Então, quando a água de irrigação é rica em outros micronutrientes, ele cria uma espécie de camada que não deixa, que não vai ser, que ele não vai se diluir, tá certo? E vai acontecer entupimento de bocais, vai ter problema na irrigação em si. Então, é sempre interessante a gente ter uma, dar uma olhada em qual fonte de nutrientes nós vamos estar olhando para saber se vai ter esse problema aí no pivô. Quase todas as fontes de nutrientes são compatíveis, mas é interessante sempre estar olhando aí, ver se é menos solúvel ou mais solúvel, para a gente ter uma fertirrigação mais equilibrada e bem mais uniforme. Beleza? E para fazer essas ações de fertirrigação, a gente utiliza equipamentos para fertirrigação. Então, no próximo slide eu falo desses equipamentos de fertirrigação. Todo sistema de injeção de fertilizantes requer um reservatório para dissolução dos produtos químicos, um sistema de agitação para fazer essa diluição e ter também um material, um sistema que ele não pode ser, ele tem que resistir à corrosão causada pelos fertilizantes. Ou seja, é muito visto nos pivôs que nós comercializamos, ter uma caixa d'água próximo ao pivô. Essa caixa d'água faz essa injeção de fertilizantes, mais para frente eu vou estar falando aí de como é feita essa injeção de fertilizantes, mas é possível fazer essa injeção. Beleza? O próximo slide é um equipamento também que a Copercitos trabalha, é um equipamento que hoje foi recém lançado pela Vale, é um equipamento que engloba bastante todos os itens, todos os pontos necessários para a gente fazer uma quimicação por pivô central. Esse equipamento, o Injefértil, ele aplica vários produtos, produtos químicos em um sistema de irrigação via pivô, ou seja, ele aplica tanto fertilizantes, mas ele pode fazer uma adubação de foliar, ele pode fazer um inseticida, pode fazer diversas aplicações químicas no pivô, utilizando esse Injefértil. Como isso? Esse equipamento, ele tem duas áreas para produtos líquidos, então eu posso colocar produtos líquidos e fazer essa injeção, ou também eu posso colocar em produtos granulados. Eu tenho duas caixas, eu posso colocar esse produto granulado, posso colocar uma fonte de nitrogênio, uma fonte de potássio, e eles vão se conectar em um reservatório onde eu vou ter essa diluição preparada. Beleza? Então, é um equipamento que ele é um equipamento completo, ele tem dois motorredutores para fazer a agitação desses nutrientes, quando eles são solúveis, tudo bem, tem também, eles têm uma bomba injetora, que vai pegar essa cauda que é criada e vai injetar na torre central, beleza? Ele vem como um meio de transporte, uma carretinha que você consegue colocar ele em outros pontos, tá? E falando em algumas características, no próximo slide eu vou falar do Ingefert, é que é a mesma característica aí da fertirrigação, tá? Então eu tenho uma redução de custo de aplicação, eu posso fazer mais de uma aplicação usando o Ingefert, beleza? Eu tenho uma melhor, eu tenho uma melhor perfeitamente de nutrientes e uma melhor distribuição. Então já que eu estou fazendo essa injeção na minha torre central, eu vou ter uniformemente, foi calculado pelo mapa de bocal, qual que vai ser a taxa de irrigação que vai cair em cada parte do equipamento. Então já que eu estou fazendo a fertirrigação nesse pivô central, eu consigo ter um melhor aproveitamento dos nutrientes. Tem uma redução de perdas por deriva e volatização, menor compactação do solo, visto que a gente trabalha só com o pivô central. Permite a aplicação de fertilizantes de cobertura foliares e defensivo na mesma operação, operação de tintas. Então eu consigo fazer mais de uma aplicação, não só a fertirrigação, eu consigo também fazer um defensivo, fazer uma outra operação aí no nosso equipamento. Beleza? Bom, nesse próximo slide, mais algumas características aí do GFERD, além dos que eu já tinha dito anteriormente, é sobre a cauda homogênea. Ele consegue fazer uma dosagem aí, utilizando os fertilizantes, uma cauda mais homogênea. Tem uma precisão na dosagem, então a gente consegue ter, junto com o painel, dimensionar qual que é a pressão que a gente precisa, a precisão que precisa ser usada, essa dosagem. Tem uma redução de mão de obra, tá? Utilizando esse GFERD, e todos os alvos são atingidos pelos produtos aplicados. Tudo bem? O GFERD é um maquinário que ele consegue ser aplicado para todo o pivô, né? Ele consegue ser aplicado tanto para a parte, na torre central, tanto na adutora, tá? Então, pensando em um cliente que já tem um pivô, e quer comprar um GFERD, é possível, não tem problema nenhum, só que teremos que fazer essa... olhar, ver se durante o cabo que está atrelado à adutora ali, o equipamento, se ele suporta essa demanda energética do GFERD, não tendo esse problema, pode ser utilizado, não tem problema nenhum. Já para um projeto, né? Hoje o projeto da Cooper Citrus, se o cliente quiser FERD irrigar com o GFERD, a gente já projeta todo o equipamento, todos os cabos, todas as demandas energéticas necessárias com o GFERD. Beleza? Fora isso, a gente tem também a... No próximo slide, temos a FERD irrigação conversional. O que que seria? Ela nada mais é, nada menos é, que uma bomba, uma bomba de 3CV, em uma adutora, tá? Próximo à torre central, onde eu vou ter aí, na minha torre central, eu vou ter duas ligações, de duas polegadas, onde uma ligação, eu vou pegar uma mangueira, um tubo, e conectar a uma caixa de... uma caixa d'água, tá? Então, como ela é convencional, ela não é utilizada, pensando na FERD irrigação de precisão, ela consegue, você consegue fazer aí uma... colocar uma bomba de 3CV, que vai captar dessa água, essa água que vai estar dentro da caixa, tá? E vai aplicar na minha torre central. Essa ação me permite, como a adutora está pressurizada, e vai estar chegando na minha torre central, e vai estar pressurizada, estar jogando essa pressão dentro desse tanque preparado. E esse tanque, ele pode, com a pressão que está chegando da água, da mangueira, ele já vai agitar. Então, dependendo se o fertilizante for líquido, ou se o fertilizante for solúvel, a gente pode utilizar, colocar dessa forma. Essa bomba de 3CV vai captar essa cauda que a gente criou, e vai injetar por pressão positiva, dentro da torre central, certo? E aí eu consigo fazer a fertilização, não é uma fertilização com o IG-FERD, que a gente calcula, pode fazer uma fertilização perfeita com o IG-FERD, utilizando aí as opções que ele nos dá, mas é possível também fazer essa injeção, essa fertilização com uma bomba de 3CV, ali na torre central, fazendo essa aplicação. Bom, pessoal, essa foi a minha apresentação, eu quero agradecer a todos que estiveram comigo nessa apresentação, um obrigado. Meus contatos que seguem, estão aí na apresentação, para algum, quem quiser conversar, me contactar, a gente poder estar conversando sobre, sobre esse tema de ferdigação, muito obrigado a todos, obrigado também a oportunidade, eu preciso para mim, para poder estar aqui, falando um pouco de ferdigação, muito obrigado, e é isso, pessoal, fiquem com Deus, e tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL